Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem. No vídeo de hoje, eu escolhi um exercício do método Rubenck para tocar para vocês e para conversar com vocês sobre esse exercício. Necessariamente, tudo que é rápido, a gente não precisa tocar de forma estacato, né, curtinho. Não, não precisa ser assim, pessoal. Podemos fazer isso de forma diferente, podemos fazer isso de forma mais musical, de forma mais bonita, com um som mais cheio, vamos dizer assim. Portanto, fiquem comigo, que esse vídeo está bem interessante, hein. Muito bem, para mostrar isso para vocês, eu abri o meu método Rubenck na página 27, que é a lição 23, tá? Se você tem o método, acompanha aí. Se você não tem, não tem problema também, que a partitura vai aparecer aqui embaixo, enquanto eu estiver tocando, tá? Eu escolhi o exercício 3 da página 27 para tocar. Veja só, ouçam, aliás, como as pessoas, algumas pessoas aí, tocam esse exercício. Vou tocar só o comecinho para vocês verem. Tá errado? Não, não tá errado. Tá certo? Tá certo ritmicamente. Mas ele não tá bonito. O exercício não precisa ser assim. As notas podem ter mais cor, podem ter mais peso, podem ser mais bonitas, tocadas com mais carinho e elegância. Então, em vez da gente pensar no exercício assim, ó, tá, 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 tá. Por que a gente não pensa no exercício? Tu, 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 tu. Vamos ver o comecinho para ver como é que fica? Vocês estão vendo? Vai mudando a cor do exercício. Vai ficando mais musical, mais bonito. A língua rápida, né, para a gente ter agilidade da língua, não é somente para fazer os estacatos, né, tá, 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 não. Pode fazer. Tu, 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 tu. Eu vou tocar ele um pouquinho mais rápido para vocês, para vocês terem uma ideia de quão bonito a gente pode deixar o exercício, tá? Bom, eu achei que ficou melhor, assim, ficou menos agressivo, ficou menos estacato, porque não tem essa necessidade. Então, quando você abordar exercícios dessa natureza, quando você abordar exercícios parecidos com S, não significa que você tem que tocar tá, 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 né? Não tem essa necessidade, tá bom? Pense nisso com carinho. Qualquer exercício que você faz, uma escala, qualquer exercício, né, ou mesmo os famosos exercícios do método Clark, você não precisa tocar todo o tempo estacato, martelato, tá bom? Bom, pessoal, tem uma notícia muito bacana para passar para vocês. Em breve, muito em breve, a gente já vai inaugurar aqui no canal o Seja Membro. Exatamente. O que é o Seja Membro? O Seja Membro vai ter vídeos exclusivos, né, para quem for membro, obviamente. Esses vídeos vão ser vídeos mais extensos. Por quê? Geralmente, para o YouTube, a gente faz vídeos curtos, né, com assuntos mais resumidos, porque as pessoas não têm tempo de assistir, muitas pessoas têm somente aí quatro minutinhos para assistir um vídeo e tal. Na área de Seja Membro, eu vou dar uma explicação como é, eu dei essa aqui para vocês, de uma forma mais extensa, com mais exemplos, além de disponibilizar todos os PDFs dos estudos que eu vou mostrar para vocês, que eu vou tocar para vocês, tá? Então, vão ser vídeos mais explicativos com um tempo maior. Ou seja, a pessoa que realmente quer, né, a pessoa que realmente está buscando informações, ela vai ter a oportunidade de assistir aí, vamos dizer assim, essas mini-aulas mesmo, né, vídeos de 10 minutos, de 15 minutos, às vezes até mais tempo, né, com as explicações mais detalhadas. Outra coisa importante, nós vamos criar um grupo no Facebook, que vai ser um grupo secreto, somente com os membros do canal. Nesse grupo, nós vamos ter muitas publicações e provavelmente eu apareça bastante por lá para conversar com vocês e responder as suas perguntas, hein? Olha só que bacana que vai ser. Outra coisa super interessante do Seja Membro vai ser a seguinte. Você já tem observado aí que eu tenho postado algumas músicas tocando com playback, pois é, muito bem. Eu vou postar muitas outras músicas tocando com playback também, tá? Isso eu vou postar no canal aberto. Mas só os membros terão acesso a partitura e ao playback. Isso mesmo, eu vou enviar o playback e a partitura para quem for membro do canal. Dessa forma, você pode ir formando o seu repertório de trompete. Legal, né? Então, fique ligado. Assim que aparecer a opção Seja Membro, clica, veja como é que é. É muito simples, tá? E bem-vindo aí a uma área exclusiva do canal. Com certeza, vocês vão gostar bastante do conteúdo. É um conteúdo preparado com mais sobra de tempo, com mais informações. E como eu disse, vou disponibilizar muita coisa para vocês aqui. Tá legal, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam aí de deixar seu like, de curtir o vídeo, né? E de fazer seu comentário. E aquela velha história, né? Se você é músico e tem um amigo que é músico também, indique esse canal para ele, porque tem muita coisa boa de música aqui. Um grande abraço, boa sorte e bons estudos.